Ho, ho, ho! Não é Natal? Bom, meninas, estou aqui pra gravar o vídeo de hoje e hoje eu trouxe as comprinhas e presentes de Natal que é muito bom, né, gente? Todo mundo gosta de receber e fazer compras nessa época duas Então vamos lá, gente? Vamos começar então com presentes das amigas Linda, 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 linda Um copo de canudo lindo de oncinha cor de rosa, gente Olha que lindo Amei isto Eu gostei Vamos lá Nesta caixa tem mais presentes Um monte de presentes Tem cartinhas das amigas que eu já li Hum, cheiro de perfume Tem mais cartinhas Muito bonitinho Tem que guardar, amiga Tem fotos Nossa E tem, gente Vamos ver Tem um batom da Natura Bem pink Que eu amei, amiga Arrasou Muito pink Tem outro Batom líquido Mate Rosa Gostei do tom também Tem este Sabonete líquido Hum, da Natura Hum, Luna Gostei também E este Perfuminho da Barbie Né? Esta colônia Que delícia Eu já conheço O cheirinho É muito bom Presente das amigas É isso Comprei algumas bijus Bem bonitinhas Uma Nesse shopping Quer dizer O shopping que eu mais vou Né, gente No shopping taládio Vamos começar então Tem várias coisas aleatórias Que eu não comprei Só em uma loja Mas como eu fui no centro Também eu fui em várias lojinhas E comprei muitas coisas Então vamos lá Começando com este brinco Lindo É, parece uma árvore de Natal Enfim, né? Mas bem bonito Quadrado E bem grandão Gente, eu experimentei ele Ele bate aqui assim Eu fiquei Lindo Este outro brinco Que eu usei No Se Arrume Comigo No vídeo Make Look Cabelo Para o Natal E usei também no Natal Este brinco Meio É, não é? É meio dourado Tem umas pérolas Umas pedrinhas Bem bonito Dá pra ver aí, produção? Ok Ai, gente Eu sou viciada Em acessórios De cabelo E eu comprei muitos Comprei um arquinho De florzinha Lindo Comprei Esse hair bud Ele tem umas florzinhas E ele é todo em dourado Eu usei esses dias Mas como meu cabelo é loiro Gente, o dourado nem apareceu Mas ficou legal Eu gostei Comprei uma bandana Gente, eu tinha bandana Se eu não me engano Eu derrotei Só que eu não achei E está muito em alta E eu queria uma bandana Pra me usar no pescoço E enfim Quando eu achar a minha outra Se Deus quiser Eu também uso Então eu comprei uma Rosa clara Para usar amarradinho Que é muito bonitinho Eu amo Gente, eu sou viciada também Em acessórios de cabelo Vocês sabem, né? Então eu comprei Laço Eu deixei um pra Pepe Mas eu comprei laços Comprei Florzinhas Olha que lindo Pepe, você usa com a mamãe Florzinhas Tem outra Rosinha Cadê? Elástico Mas tem dois Eu não sei onde eu coloquei o outro Enfim Elástico de bolinha É bem parecido com aquele Que eu tinha comprado outra vez Mas esse Ele é inteiro pink Com bolinha branca E o elástico também Muito fofinho Fica bem bonitinho Uma piranha Ou presilha Melhor dizendo Vamos falar Bruna, o que é uma piranha? Isso aqui é uma piranha Nós curitibamos Chamamos assim E isso aqui Nós curitibamos Chamamos de rabicó Não é elástico Tá, meus amores? Enfim Então essa piranha De bolinha Que fica bem bonitinho Para usar no cabelo atrás Ai, gente Eu amei esse brinco Que eu comprei Esse brinco Acho que eu comprei Naquela lojinha Não, não sei Enfim, né? Gente É assim A lojinha em love biju Que era rosa biju E não é mais em love Tem que ser rosa biju, gente Enfim Comprei um brinco Da Pantera Cor de rosa, gente É muito minha cara E eu amo a Pantera Porque ela é toda rosa, né, gente? Óbvio E é muito fofinho Estão usando muito Esses brincos assim De bichinhos, né? Eu amei Esse coração aqui Foi a mami que fez, gente Ela me deu um Que eu já coloquei na minha porta do banheiro Que o meu estava horrível E eu acho lindo Esses chaveirinhos E ela fez pra mim Um decoração Com bolinha Tem pedrinhas Tem strass Muito fofinho Eu vou pendurar em algum lugar Ou na chave do carro Ou na chave do quarto Enfim Ai, de acessórios Eu comprei duas cases lindas Essa toda transparente E ela tem uns buraquinhos aqui, gente E ela é com pérola Ela é transparente rosa E tem pérolas E tem formato de flor, né? E essa outra de orelhas Gente, por favor Não me julguem Eu já tenho duas orelhas Mas mais uma orelha Faz bem, tá? Eu amo orelhas Então, tá? Por favor Essa daqui Que ela é tipo Da cor do meu celular mesmo Ele é um rosê, né? Dos lados Transparente aqui atrás E tem essa orelhinha em strass Porque as minhas outras Uma tem orelhinha de brilho A outra tem orelhinha de glitter E essa tem orelhinha de strass São todos diferentes Concordam? Vocês meninas vão concordar Bom, gente Nessa lojinha Que eu comprei no centro Vamos lá Comprei Um arco de orelha Bruna Você quer mais orelhas? Pois é, gente Eu tenho um arco Que eu ensinei vocês a fazerem Mas esse arquinho Ele era de gato Esse aqui é de rato Eu precisava de um Eu amei o designer desse Que é com strassinho Então, muito fofo, gente Eu gostei Aí comprei também Não foi na mesma loja, tá, gente? Mas eu comprei também Um brinco de flamingo rosa Lindo Eu estava louca Achei a minha pantera Agora achei o meu flamingo E também Achei O meu beijinho Cor de rosa Óbvio, né, Bruna? É a minha marquinha registrada Beijinho Cor de rosa Minha cara, gente, ó Muito bonitinho E está super em alta, né? Então comenta aqui embaixo Quem gosta Quem já comprou E quem está na modinha Dos brincos de Bichinho, personagem Beijo Enfim Comenta aqui embaixo, tá? Bom Como eu sou a louca Dos pompons também Eu acho que eu sou tudo Maluca Mas enfim, né, gente? Vocês me amam assim como eu sou Ok? Bom Eu Tenho dois brincos de pompons Que a mãe me fez Pra mim Lindos Que eu já usei em gravações Um outro que eu comprei Que eu mostrei no outro vídeo Pra vocês Que é dois pomponzinhos pequenininhos Certo? Aí quando eu fui E vi um pompom desse tamanho Eu fiquei apaixonada Eu fiquei assim Lindos E esse pompom Não é de lã É de, não sei É de pompom Não é feito de lã Porque aquele que a mãe fez É de lã E é lindo Enfim Então eu comprei um que tem Uma corrente de strass E um pompomzinho menor Num rosa diferente E esse aqui é bem pink Cor do verão E O brinco É O pompom é bem maior, né? Linda, gente Eu sou a dona dos pompons Olha isso aqui Não, lindo Está usando muito Eu vi na novela dos 10 mandamentos, né? Que é a continuação lá da parte de Josué A Terra Prometida Obrigada, mami Obrigada É como que é o nome da menina que usa? Ela é a mulher de Josué E ela usa um marronzinho Eu achei tão lindo E quando eu vi um rosa Eu falei Não, gente Eu tenho que levar Então é um cordãozinho de couro E daí tem umas pedrinhas rosa Olha isso Tem aqui na pontinha Olha, ele fica penduradinho E tem aqui Muito lindo, gente Aí Óbvio que eu fui numa loja xing-ling Encontrei Cílios postiça Gente, é muito baratinho E é muito bom Porque eu uso muito Acaba gastando muito Então, gente Compre assim Ótimo Então esse aqui é efeito mais boneca E esse aqui já é efeito mais normal Vamos continuar então Comprei do Boticário Uma base líquida Intense Eu gostei do designer Porque tinha em rosa Tá, confesso Mas eu quero experimentar A base mate dela Pra ver se é boa Tá E daí eu vou testar E vou dizer pra vocês Porque vocês sabem Que eu gosto de marcas brasileiras E que não testem animais E eu não tinha testado ainda Eu usava antes da Mary Kay Mas daí tem toda aquela polêmica De eu parei de usar Enfim, né Então, mas eu vou testar E vou dizer pra vocês Se é bom Gente, comprei Da minha tia Esse cheirinho Essência de De colocar no guarda-roupa Na cama No quarto No banheiro Enfim, onde vocês quiserem Mas eu gosto de pôr no guarda-roupa Se abre Se é aquele cheirinho Maravilhoso, gente Olha que bonitinho O frasquinho da vez Ela colocou perolinhas Lacinho Muito bonitinho Bom, ela sempre tem encomendas Pra quem é de Curitiba Se você tiver interesse Eu vou deixar a página dela Aqui embaixo Tá, gente A Mami comprou Presentes do Amigo Secreto Dela e aproveitou Comprou para mim Claro, porque tudo eu peço, né Essa caneta aqui, gente Fofinha De urso Vocês vão concordar Que é fofo Eu gosto de tudo que é fofinho Né, gente Olha isso Uma canetinha De urso Aí ela deu pra mim também Essa agenda Porque eu trabalho muito, né, gente Eu tenho que escrever muito E ela é linda Ela é pink, gente Olha isso As folhas são brancas Mas os números das datas São todos em cor de rosa Eu já andei escrevendo aqui O que eu quero As minhas metas Tá tudo aqui, gente Já E daí, né Eu comprei também Uma agenda da Barbie De 2017 Essa agenda é muito fofa A Barbie tá assim Aí você abre aqui dentro, gente Parece que é o Instagram da Barbie Sabe essa parte Onde você põe recadinho, papel? Então, ó Parece o Instagram da Barbie Tem onde postar foto Muito legal E tem as folhinhas da Barbie Então eu vou estar preparada Nesse ano de 2017 Pra anotar muita coisa E trabalhar muito, né, gente Ganhei Da mami e da avó Barbies Que eu já tirei do plástico, né, gente Eu não aguentei Tive que pôr na minha estante Pra ficar mais bonitinha Essa aqui eu ganhei da avó Olha o look dessa, gente Não Eu vou ter que fazer um look assim Ou cabelo Em cor de rosa Que tal a Bruna Barbie Com luzes ou mechas rosa Por favor Comenta aqui embaixo Se vocês gostariam de me ver Com mechas rosa E essa aqui eu ganhei da mami Que é muito bonitinha É princesa Muito linda Eu amo ganhar boneca, gente Eu sou uma criança feliz E daí da avó Eu ganhei também Esse óleo corporal Da Jequiti Que eu amo a marca Jequiti, gente Ganhei creme Hum, hidratante Olha, o óleo é esse É muito cheiroso Ele é de pimenta rosa e canela E é muito bom Fica com a pele macia Bom, e ela me deu também Um batom Que é cor de boca Eu amo os batons da Jequiti Vocês sabem que o meu preferido É a cor fantasia da Jequiti É aquela cor Barbie linda, gente Sério Eu amo Então, vem da avó Aí eu me presenteei Com óculos lindo Capinha linda Cor de rosa Daí a vendedora olhou Ah, eu nem vou perguntar Que cor de capinha você quer, né? Daí tinha uma roxa e uma rosa Óbvio, né? Bom, gente Esse óculos Eu estava louca por um Olha isto Que lindo, gente Ele tem essa armação aqui Ele, na verdade, ele é redondo, né? Ele tem essa armação Parece uma borboleta Não sei, gente Eu amei Estou amando Essa nova tendência E eu precisava de Olha esta saia Que show Comprei no Shopping do Ládio, gente Isto Olha isto Ela é um rosa Ela é um rosê, né? Um rosinha meio envelhecido Ela tem todo um babadinho aqui E aqui, gente Ela tem esse trançado Esse... Como é que o nome disso? Cadarço? Não é cadarço Sei lá como é que chama, gente Eu amei o modelo Dá pra ver aí, produção? Tá vendo tudo? Aí Se não bastasse uma Eu não resisto Comprei outra Esse modelo aqui eu amo E eu amei esse tom De cor de rosa Um tom bem clean, né? Muito fofo E eu amo Estilo assim de saia Bom, então Essa aqui é a saia peplum Né? De babadinho Com babadinho em cima Branca Eu tenho uma saia branca só Estava precisando de outra Como eu não resisto Cinto de pérola Hum, que lindo Ai, que lindo, lindo Tem um lacinho Cheio de pérola E a correntinha É toda de pérola Aí comprei outra Que eu usei no vídeo E usei no Natal Que é esse daqui Que é tipo uma corrente dourada Grudando as pérolas grandes Olha isso Que luxo E eu já tinha um Que vocês sabem, né? Esse daqui Pink biju É? Pink biju Ganhei do meu primo Vem nessa latinha linda Aí, gente Eu ganhei Este colar Que eu usei esses dias Muito lindo Ele é tudo trançado Assim Olha a cor da saia, gente Hum Ele é todo envelhecido Né? Com bolinhas brancas E ganhei também Esse brinco Que eu também usei Usei com aquele coque Que eu fui pro shopping Sabe aquele coque? Que é esse daqui Ele é redondinho Daí ele tem essa parte Branca, rosa claro E pink Muito lindo E eu amei essa lata, gente Eu amo lata Muito fofinha E olha essa cola Pink biju Comprei essa rasteirinha linda Que ela é meio rosadinha Tem pérolas E tem strass Muito linda Eu sou viciada em chinelinhos assim Comprei outra dourada Gente Eu sou uma pessoa Que não era muito chegada a dourada Eu tinha algumas coisas assim Mas agora, gente Eu tô amando dourada Ultimamente, né? Não agora Mas ultimamente Aí eu comprei Um chinelinho lindo Que eu já usei Dourado Olha isso Que fofinho Ele tem essa correntinha aqui Ele prende aqui Muito fofo Amei Bom Agora tem essa daqui Você sabe qual que é? De mulher pra mulher? Marisa Vamos lá Chinela Mariana Que eu achei um lindo Roxo com pink Estava precisando trocar o meu Gente Olha o sapato que eu achei Não, gente Vocês vão amar É da cor das saias Que eu comprei Por isso que eu quis ele Porque eu não tenho essa cor de sapato O rosa mais clarinho que eu tenho É rosa Não é rosa envelhecido Sabe? Mas quando eu vi esse aqui Gente Esse modelo Estilo de boneca Eu amei Ele é fechado Com saltão Meia pata Muito lindo E eu vesti no pé Ficou muito princesa Muito lindo mesmo Bom Vamos agora Para algumas copas aleatórias Esse vestido Lindo Com manguinha E ele tem esse babadinho Gente Que estilo Menininha Que eu amo esse estilo de vestido Então ele é assim De oncinha rosa com branco Aí se não bastasse Comprei um de bolinha Que vocês já viram, né gente? E esse de bolinha Também é o mesmo modelo Só que esse tecido aqui É mais molinho, gente Muito fofo Comprei um vestido longo Pink Bem longo mesmo, gente Bom, ele é estilo regatinha Simples Longo Mas eu amo Porque você bota um cintão na cintura E fica uau Bem lindo Sainha de academia Mas que pode ser usada Para outras coisas também Porque é uma sainha assim, ó gente Saia shorts Eu comprei na linha fitness Mas eu acredito que dê Para usar para sair Porque é bonitinha, né mãe? Você põe um Uma sandália Ainda mais na praia, assim Bom Não no sol, né Bruna? Mas enfim É muito fresquinha É muito gostosinha E tem esse modelinho Que eu gosto Assim, caidinho Comprei Ai, gente Sou viciada Eu vou fazer academia Esse vestido Preto Que ele é normal Sabe? Claro Ele é um vestido shorts, né gente? Por favor Ele tem um shortinho por baixo Mas ele é inteiro E tem essa sainha E ele fica meio levantadinho Quando você põe no corpo Para aparecer os shorts Fica bem bonito Eu usei esses dias Mas não posso me falar E no dia eu usei Com meu cinturão pink Com meu meião pink Com meu tênis pink Então ficou lindo Ai, comprei essa regatinha Eu amo regatinhas assim Preta Essa aqui, né? E ela é molinha, gente Eu amo porque você pode usar com tudo E fica bom com tudo E comprei Uma rosa Com rendinha Ela fica muito fofinha no corpo E eu amo essas blusinhas assim É confortável É gostoso E gente, olha isto Um pijama da Barbie Só que esse pijama Ele é bem longo Quando eu vi o tamanho P Eu nem espremei o pé Comprei Quando eu vi em casa Ficou para baixo do joelho Eu falei Jesus Está muito grande Ai, mas a mãe me falou Não, é o modelo Porque tem uns pijamas Que são bem compridos Umas camisolas, né? Eu não me acostumava, gente Mas enfim Ficou bonitinho E é da Barbie, né? Vamos agora Para mais um presente de Natal Que eu me dei Esse daqui Eu estava precisando também, né, gente? Precisando muito Que é o modelador de cachos Que é um babyliss, né? Só que esse babyliss, gente Ele é bem moderno Você liga ele E aperta um botãozinho aqui Ele vira sozinho isso aqui No seu cabelo Não precisa você enrolar Ou você enrolar o cabelo Ele vira sozinho Prático, rápido e fácil Principalmente para mim, né? Bom, ele é todo preto Tem uns detalhes rosa dos botões O fio é pink Olha isso, gente E aqui também é pink Só que olha o legal, gente É uma capa Então aqui também é pink Muito bom Eu amei E super valeu a pena Agora Presente da Mami Ai, mais um presente Mamizinha Assim, me deu muitas coisas, né? Nem acredito Uma escova Que seca sozinho o cabelo Quer dizer, ela é uma escova rotativa Uma escova elétrica Tipo assim Ela é como se fosse um secador Mas ela já seca o seu cabelo É muito legal Eu já usei Já estreiei Muito bom Qualquer dia eu gravo pra vocês É muito prático Porque como a Mami Que seca o meu cabelo Gente, eu não consigo secar o meu cabelo Às vezes tá corrido Então esse daqui Eu posso secar o meu cabelo sozinho Ele vem em várias modelagens ali Tipo o cabelo mais grosso Ou dependendo do tipo da escova que você quer Então você liga assim Gente, eu estreiei testando, tá? Eu não usei ainda Porque daí vocês vão me perguntar Bruna, você estreiu Mas tá com a etiqueta Não, só usei, tá gente? Pra experimentar Pra ver se era bom Aqui, gente Olha que lindo Você liga aqui Dá pra rodar de um lado Rodar de outro E ele seca o seu cabelo Muito prático Agora, gente Eu tenho coleção completa de coisas rosas Eu tenho Miracur Eu tenho Babyliss Eu tenho escova É Chapinha Prancha Que é chapinha Ahn Secador Pink E secador da Barbie Ah, que lindo Olha, gente O que vem dentro da caixinha Esse secador aqui Essa escova secadora Ela é 4 em 1 Ela seca Modela Liza e dá volume Então esse fininho aqui Eu acredito que seja pra alisar Esse aqui pra dar volume Esse aqui pra escovar Muito prático Muito bom, gente Eu super recomendo E vou gravar um vídeo em breve Então, vamos lá Passei na Planet E... Comprei um cropped É uma blusinha cropped Bom, ela é abertinha na manga Né? E ela tem esse cadarço na frente Muito fofinha Bom, passei na Kiss Essa lojinha do centro Que tinha no Shopping Paladre Agora não tem Só tem no centro Ela é toda cor de rosa É toda moderninha Parece uma balada dentro Muito fofa, gente Sério Toda rosa Lindo Enfim E essa lojinha existe há muito tempo Eu lembro que a primeira vez que eu conheci ela Eu comprei uma jaqueta Que eu tenho até hoje É muito linda as coisas Enfim Vamos lá É a Kiss Kiss Começando Com essa blusinha Hum Olha que linda, gente Ela tem esse bojo Que não precisa dar sutiã Graças a Deus E daí Ela é toda justinha Com esse babadinho embaixo Tem esse detalhe de strass Ó, ela tem zíper Mas o melhor é que ela é de onça Pink Linda E a outra coisa que eu comprei Que eu estava querendo há muito tempo E lá eu encontrei Quer dizer, lá eu achei, né Porque eu ia encontrar Eu encontrava De quando eu ia comprar Não tinha mais Enfim É isso aqui, gente A minha marquinha Beijinho cor de rosa Eu estou apaixonada por esta bolsa Linda demais Com corrente dourada E ela é uma boa Um beijinho Tipo, é a cara da Bruna Barbie Esse daqui eu ganhei De amigo secreto Não sei se vocês viram Mas a maioria das pessoas As que me seguem no Instagram E no Face Pelo menos viram Que eu fiz amigo secreto Com a minha família A gente fez até a entrega Dos presentes num restaurante E tal E foi meu irmão que me pegou E daí para me zoar O queridinho Colocou uma caixa de fósforo E colocou dois sapatinhos de boneca Só que o sapato da minha própria boneca Cara de pau, né Mas eu adorei a brincadeira O sapato da Barbie Enfim Eu ganhei dele Esse sapato lindo É da Visano, gente Eu amo essa marca da Visano Via Marte Via Uno Essas marcas são muito legais E muito boas, assim E gente Olha o sapato Que lindo Ele é um escarpão Que ele não é tão bico fino, né Mas é bem pink E o salto é meio transparente Pelo jeito Acho que voltou A tendência do salto transparente, né Bom Eu gosto muito dessas marcas Tipo Visano Via Marte Via Uno Que são sapatos bonitos Que lançam as tendências, né E que são acessíveis ao nosso bolso, né E eu gosto muito, gente Aí eu passei na Quem disse Derenice E eu amo essa loja Passei lá E as vendedoras muito simpáticas Não sei se vocês viram Mas eu tirei uma foto com elas E postei já no Instagram Quando eu cheguei lá Que eu falei que queria Não sei o que eu falei que eu queria E daí elas me reconheceram Enfim, do YouTube Começamos a conversar Tirei foto com elas Mas muito queridas mesmo E eu amei Bom Comprei uma caixinha Para montar o meu kit lindo Vamos ver o que eu comprei Olha só Comprei o meu esmalte Que eu tinha tempo atrás Mas acabou, né, gente É um tom de Barbie muito lindo E eu preciso usar Nas minhas unhas Que eu amo esse tom de Barbie Esse tom de rosa Comprei Um rímel Máscara de cílios Pink Vocês sabem que eu sou viciada em Máscara Aí comprei Cadê? Um hidratante Loção hidratante Hum, que gostoso Hum, tiro bom Ele é todo pink E tá escrito A flor rosa do meu jardim Bom Olha isso, gente Olha a caixinha Eu escolhi esse daqui Que tinha dois tons De perfume O rosa pink E o rosa claro Eu escolhi este pink Porque dizia isso A flor mais rosa do meu jardim E eu lembro que uma vez Jesus falou pra mim Que eu era uma das flores Mais bonitas do jardim dele Então é só a rosinha do jardim dele Entendeu? Olha a caixinha Dá até dó de jogar fora Olha o frasco, gente Ele é tipo um formato de coração Ele é todo de glitter dourado E ele é muito cheiroso, gente É muito gostosinho Hum, muito bom E vai ficar lindo Na minha penteadeira Bom Para finalizar A loja Que tem tudo a ver comigo, né Claro, as outras tem Mas essa aqui tá tipo cor de rosa Bruna é cor de rosa Bruna tem beijo cor de rosa Enfim A sacola é toda rosinha A loja é muito fofa Eu descobri essa loja Em Santa Catarina uma vez Que eu viajei Em Glumenau, se eu não me engano E tinha lá a loja cor de rosa Até tem a blusinha Que eu comprei hoje Até tem ainda, né mãe? Tem ainda a blusinha Uma gracinha Com lantejolas brancas Tem que usar Ela é toda branquinha Enfim E eu descobri essa loja E daí agora Não faz muito tempo Uns dois anos pra cá Colocar essa loja pra cá Em Curitiba Onde? No Palágio Não é a minha Meu shopping preferido Então enfim O que eu comprei lá? Começando com essa saia de Barbie Linda, gente A minha cara Olha isso Parece uma saia Em que a Barbie Está na Dream House Eu acho que esse senhor Deve ser um pouco mais Um rosa mais forte Sabe? Mas é muito parecido Olha isso Que fofo Eu tenho um designer De uns cortezinhos assim Que estão usando, né? Nas saias Não é tanto Mas tem E ela é muito bonitinha Gente Olha isso Ela tem o barrado Rosa Enfim A minha cara E daí Comprei uma blusinha Pra usar muito Com ela Olha a etiqueta Gente Olha a etiqueta É muito Muito gay, né? Uma blusinha branca Ela é também De manguinha assim Eu sou viciada Em manguinhas assim Vocês já podem perceber E Tem um lacinho Na manga Muito show Muito lindo, né gente? Bom Os meus presentes As minhas compras de Natal Foram essas E eu amei tudo Gente Eu vou usar tudo Tudo Acompanha aí no Instagram Pra quem não me segue Me siga Pra acompanhar as fotinhas Em tempo real Bom Eu confesso que as vezes Eu não posto em tempo real Porque as vezes Não dá realmente tempo Mas Eu sempre estou atualizando fotos Ok? Bom gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de curtir o vídeo Vocês que gostam de vídeos De comprinhas De recebidos De presentes Enfim Curtam muito Pra eu saber, né? E pra voltar com mais vídeos Assim Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Me acompanhar em todas as redes sociais Big beijo Cor de rosa no coraçãozinho de vocês Que Jesus ilumine e abençoe Tchau